Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal beleza, hoje 28 de novembro de 2020, agora são exatamente 11 horas e 45 minutos Pessoal, do outro lado ali é o rapaz do reboque lá, que estava lá em Roças Novas Aí teve que o Denit comprou lá, pagou ele, endenizou ele e veio para aqui Eu estou aqui próximo aonde fica o escritório da empresa, a ECB, Construtora Brasil Quero mostrar para vocês que ali embaixo, ali agora eles arrancaram os quebra-mola Agora meus amigos, desce com tudo aqui a milhão, igual essa carreta já vai ali Antes tinha que parar e tal, que negócio todo E agora, tudo tranquilo, tudo certinho Dá para passar ali e passar com tudo, igual o pessoal passa né O pessoal passa para que passa a milhão Vou fazer um vídeo aqui rapidinho aqui Simplesmente mostrando para vocês como que está aqui agora Tem um tempo que eu não faço um vídeo aqui Do lado esquerdo ali, o restaurante do amigão e tal, que negócio todo Fazer uma propaganda para ele aqui Apesar que eu nunca almocei lá também, nunca fiz nada lá Não sei se é bom, se é ruim e tal, que negócio todo, nunca fui lá não Mas, do lado esquerdo aqui está o restaurante ali Ele é bem feitinho, bonito e tal, que negócio todo Mas eu mesmo, nunca fui lá Aqui ó, aqui está a passarela e tal, que negócio todo E aqui, onde que tinha os quebra-mola Tanto do lado como do outro, tinha dois quebra-mola Um desse lado de cá, né Dois quebra-mola, dois de cada lado Aqui nessa passarela aqui ó Vou chegar um pouquinho de lado aqui Olha só Aqui ó, fica no meio da pista aqui Mais ou menos no meio da pista para vocês verem aqui ó Aqui ó Aqui está a passarela Prontinha aqui ó Está sendo usado e tal, que negócio todo Mas, não tem quebra-mola aqui mais aqui ó Arrancaram o quebra-mola, agora ficou top demais É um vídeozinho rapidinho aí, uns 4 minutos, 5 minutos no máximo Porque eu na verdade estou gastando bateria aqui ó Deixa eu dar uma olhadinha para cima aqui Do outro lado ali ó Lado direito meu aqui ó Lá em cima lá é a pedreira e tal, que negócio todo Olha lá E aqui embaixo aqui ó É o escritório aqui da Construtora Brasil Aqui é o escritório deles aqui ó Aqui tem a oficina e tal, aquele negócio todo Tem britadouro Tem tudo aqui ó Não Não, não precisa de romponte não Não estou vindo embora já Do outro lado ali é a pedreira E aqui na frente aqui ó É o britadouro Britadouro que se fala Ali ó Vou voltar aqui a milhão aqui ó Porque falou romponte Aí está ligado né É bateria, está no osso Deixa eu ir girando aqui ó Aí a empresa Construtora Brasil Escritório e tal Que negócio todo Aqui tem um bairro próximo aqui ó Dando um giro Que mostra para vocês Que aqui tem um bairro aqui ó E eu voltar aqui a milhão aqui ó Por que meus amigos? Porque daqui a pouquinho Começa a pintar aqui ó Porque a bateria Ah, bateria meu amigo Está no osso aqui ó Estou voltando aqui Voltando com tudo ó Olha só Aí ó Começou a pintar aqui já ó Deixa eu voltar aqui Voltar a milhão Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só escrever Nosso canal não Não vai somente escrever não Ah, eu vou escrever lá Porque tá não Você vai escrever Porque você gosta De acompanhar a obra Você gosta de obra E você vai acompanhar De tudo quanto é tipo de obra Beleza pessoal? Então Um abraço a todos E até o próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo E lá em cima Que morro lá na minha esquerda Ali ó Ah, meus amigos Ali é a Serra da Piedade Um abraço A todos Um abraço a todos Obrigado.